As vezes no silêncio da noite Eu fico imaginando nós dois Eu fico ali sonhando, acordando Juntando o antes, o agora e o depois Por que você me deixa tão solto? Por que você não olha em mim? Tô me sentindo muito sozinho Nossa, eu nem quero ser o seu dono É que o carinho às vezes cai bem Eu tenho meus desejos cifrados Segretos Sou alto pra você, mas me fez Por que você me esquece e sorri? E se eu me interessar por alguém? E se ela me reflete e me ganha Quando a gente goste, é claro que a gente cuida Fala que minha alma só quer da boca pra fora Fala que minha alma só quer da boca pra fora Você pintada ou não está madura? Ei, 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 ei Onde está você agora?